Música Faut expliquei moe Que son nunca comi Música 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 Quando você fala, eu vou fazer a confiança Para explicar-me, sem a peça para mim Eu estou aqui com medo, com medo, com medo Com medo, com medo, com medo Lute, lute, lute Com medo, com medo, com medo Mr. Presidente, tem que ter cuidado Porque o dia que vem, ninguém me concentra Eu não estou aqui com medo, eu não estou aqui com medo Pra que aienza de choque Eu nunca одну além Vou mesmo de o mesma Eu nunca vou fazer ou não Você fica novo sem medo, com medo, com medo Ô, líte, líte, líte Ô, tu mets, nume Ô, a gazete Ô, a gazete Ô, a gazete Ei, 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 ei Mulacadu, ei, ei, ei Mulacadu, ei Mas vamos lá até a frente Mulacadu, ei, ei 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 Que a pressa não tem